A apresentação do novo CEO do Goiás, o Luciano Paciello, inclusive comenta sobre o orçamento do Verdão destinado exclusivamente ao futebol para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Será que 50 milhões é mais do que o Goiás investiu nessa atual temporada? Também quero fazer uma comparação em relação às folhas salariais nos últimos anos e até mesmo com a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, onde naquela ocasião o Goiás estava mega endividado. O Luciano também elogiou a parte estrutural e financeira do clube, até mesmo fazendo uma comparação com o Palmeiras, clube onde o Luciano trabalhou também, de 2013 até o final de 2018, comecinho de 2019, o que a gente como torcedor pode ter de expectativa para os próximos anos e o que muda com essa chegada de um CEO e a tendência de maior liberdade nas tomadas de decisões. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o canal de Cortes, o Cortes do Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Para você ganhar R$ 20,00 de graça e começar a palpitar, é na Pix Brasil, nossa parceira aqui do canal. Muito simples, só fazer o seu registro através do link na descrição, no primeiro comentário fixado e começar a se divertir. Também no valor do seu primeiro depósito, você tem 100% de bônus no valor da sua quantia. Na Pix Brasil, muito simples, todos os depósitos via Pix e muito mais, sem nenhuma burocracia. Como por exemplo, teremos os jogos do Campeonato Alemão. Nesta quarta-feira, vou deixar aqui para vocês, uma vitória do Bayern diante o Wolfsburg fora de casa, pagando 1.37 a cada real apostado, um empate também a 5.74. Vitória do Bayern Leverkusen diante o Bochum, pagando 1.19. E o empate entre Frankfurt e Borussia Mönchengladbach a 3.99. Essas e todas as outras cotações, nos jogos como por exemplo, do Mundial de Clubes, a final na próxima sexta-feira. Você encontra também as outras partidas no futebol europeu. Nesse momento que não tem o futebol brasileiro em andamento, você encontra tudo o que acontece na Europa e no mundo, lá na Pix Brasil. Vou deixar todos os detalhes. Na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário, que que sabe. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre notícias positivas. A apresentação do CEO do Goiás, o presidente, o cara que vai pensar o Goiás 24 horas por dia, finalmente essa função existe no maior do Centro-Oeste. Eu que vinha cobrando isso daqui há muito tempo, na minha avaliação, você pode sim fazer algo gratuito, de bom grado, não remunerado e se sair bem, pode sim. Mas querendo ou não, a cabeça vai estar em outro lugar. Agora com o Luciano Paciello, tudo bem, ele pode chegar e não dá certo, não conseguir desempenhar 100% a sua função, está com a cabeça em outra coisa, faz parte da vida. Mas na teoria e na prática, é isso que a gente espera nos próximos meses, será o principal responsável por pensar o Goiás. Há algumas funções que já existiam em clubes que não eram SAF, como por exemplo o Fortaleza, há várias temporadas, o Bahia também tocava o seu futebol desta maneira, até a transformação de um clube empresa, o Atlético Paranaense. Nesse ponto, o Paulo Rogério, o Edmil também já comentou a respeito do assunto, é o maior exemplo para o Goiás nesta parte de gestão. Então o Luciano chega com essa missão administrativa no Goiás, principalmente voltado à parte financeira. Algo que ele entende bastante, já fez esta função de um CFO, que é basicamente um diretor, um presidente financeiro no Palmeiras de 2013 até meados de 2018, no comecinho também de 2019, ele fazia uma espécie de uma consultoria ao clube paulista. E o Luciano, nesta apresentação hoje, dentro das dependências do Goiás, enfim, ali no setor Bela Vista, ele acabou comentando sobre a sua expectativa e também o orçamento na manhã desta terça-feira. Segundo o Luciano, destinados ao futebol serão 50 milhões de reais, isso considerando tanto folha salarial quanto também compra de jogadores. Aí você pode até se perguntar, ué Guilherme, mas antes não estava ali orçado, segundo declarações do Paulo Rogério, do Edmil, informações também do Cajuru, que o Goiás começaria com pelo menos 90 milhões? De fato, eu até aumentei mais esse número, porque o Goiás ele considera esses 90 milhões do que tem em caixa, tá? Não é a temporada inteira do Goiás se resumirá a isso, não. Apenas o que tem em caixa com esse novo acordo com a Liga Forte Futebol, né? Os novos direitos de transmissões do Brasil a partir de 2025. Então, desta maneira, a gente ainda está excluindo, como por exemplo, venda de jogadores, patrocinadores, receitas dos direitos de transmissões, que é pouco, né, se comparado à Série A, mas existe também na Série B do Brasileirão, vendas de atletas, camisas, enfim, tem uma dezena de coisas ainda que não estão incluídas dentro deste valor de 90 milhões de reais. É apenas o que o Goiás começa em caixa no início de 2024. Então, segundo o Luciano, 50 milhões de reais destinados ao futebol. Será que isso é muito ou pouco? Se você pegar 50 milhões e dividir por 12, eu sei que é uma conta boa, mas daria aí 4 milhões e 160 mil reais para a folha salarial. Primeiramente, a gente sabe que existe o 13º, então você pode incluir mais um mês dentro desta divisão. Além, claro, de outros valores destinados, como por exemplo, compra de jogadores, apesar que o Goiás, infelizmente, não tem esse costume, mas acontece em valores mais baixos. A tendência é que para o ano que vem seja um clube um pouco mais ousado, mas não acredito em uma grande reformulação no pensamento da diretoria para a aquisição, por exemplo, de novos atletas. Então, você pode desconsiderar dentro desse valor, outras decisões contratuais e por aí vai. Então, dentro de uma folha de 3 milhões e meio e 4 milhões de reais, para uma realidade de Série B, é sim muita coisa. Tanto é que nesse ano de 2023, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, entrevista à Rádio Band News, ainda no finalzinho do mês de janeiro, o Goiás colocaria no futebol 40 milhões de reais na temporada de 2023. Isso dá, dividido por 12, 3 milhões e 300 mil reais mensais. Em 2022, a folha salarial do Goiás era mais ou menos de 2 milhões e 400 mil, mas se você pegar o investimento total, foi algo próximo também de 40 milhões de reais. Em 2021, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás que tinha ali a sexta maior folha salarial, que bem grava 1 milhão e 700 mil, no máximo 2 milhões de reais mensais para a realidade de Série B em 2021, quando o Goiás caiu e devendo até as calças. Então, naquela temporada, uma outra situação. Agora, em 2024, melhor nesta parte financeira. E tendo aí, igual eu falei, uma comparação de 2 milhões para 2021, para na temporada agora, 4 milhões de reais, eu sei que é uma conta diferente, né? Você pode investir esse valor de outra maneira, mas já é, sim, um começo interessante. Eu colocaria esse dinheiro extra que o Goiás tem, não sou a favor de pegar o que tem de 90 milhões e torrar tudo agora, até porque esse acordo com a Liga Forte Futebol, ela garante, ela já pega para ela 20% dos próximos 50 anos dos direitos de transmissões. Então, é importante ressaltar isso, que o Goiás não terá 20% desta quantia total. Pode ser que não faça falta, mas já é, digamos, uma antecipação de um crédito futuro. Então, você não pode pegar esse dinheiro e sair torrando agora de qualquer forma. Até num vídeo onde eu falei sobre esse assunto, o que fazer com essa grana em caixa, eu seria a favor do Goiás fazer um orçamento separado, como, por exemplo, na Série B. Eu entendo que a Série B, ela dá prejuízo, então, querendo ou não, você precisa compensar financeiramente, falando mês a mês, para ter um elenco competitivo, com o intuito que o Goiás tem no ano que vem, que é de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu tentaria pegar essa quantia que está destinada aí nos cofres para aquisição de boas apostas, como, por exemplo, que já vigaram, né? Nessa atual temporada, como, por exemplo, do Palácio. O Goiás já comprou o Morelli também. Se conseguir identificar aí no mercado outras opções de 5, 6, 7 milhões de reais, acredito que seria um caminho interessante, porque, querendo ou não, é sim um investimento. Pode chegar e não dar certo, mas se der também, é muito mais palpável, possível, uma aposta que você faz investindo. 3, 4, 5 milhões de reais após uma grande análise do que esse perfil de contratações do Goiás nos últimos anos, de apenas jogadores livres do mercado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto, esse valor de 50 milhões de reais, e daqui a pouco falo mais sobre o que disse, né, o Luciano Paciello na sua apresentação. O novo CEO do Goiás, ele disse que, com a definição desse valor, o Goiás, ele sabe o quanto será utilizado, porém, mesmo tendo esse orçamento definido, não sabe como essa quantia será aplicada. Isso ainda será discutido no Goiás com a contratação de um diretor de futebol, é o que o Goiás hoje está na mira do mercado, né, buscando aí alguns nomes. Segundo o Luciano, vários estão na mira, mas o que a gente sabe, de fato, é tanto o Lucas Andrino, do São Bernardo, quanto também o Paulo Pelai, atualmente no Botafogo de Ribeirão Preto. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Então, hoje o objetivo do Goiás é, assim, a contratação de um diretor de futebol, um técnico e a montagem do elenco visando o próximo ano. Segundo o Luciano também, ele que terá liberdade para tomar as decisões, o conselho de administração vão ser apenas informados, mas não estarão no dia a dia para tomada de decisão, ele apenas fiscalizará esta função do Luciano dentro do clube. Então, segundo ele, ele terá total liberdade para as tomadas de decisões no clube, algo que a gente vinha ficando meio receoso nos últimos meses, né, porque, pô, beleza, muda o estatuto e tudo mais, mas queimando ainda é o Edmil, né, se pegar ali na cadeia alimentar, querendo ou não, isso dificilmente irá mudar. Mas, segundo o Paciel, ele será, terá esta liberdade para tomar de decisão, pelo menos na sua fala, dar uma esperança aí de algo diferente no Goiás. E ter nesse conselho para fiscalizar, que também é muito importante. Além disso, ele até fez uma comparação com o Palmeiras, dizendo que o Goiás está mais preparado nessa temporada de 2023 na Série B, do que, por exemplo, o Palmeiras estava lá na Série B de 2013. Ele até citou, por exemplo, que o Goiás tem um CT muito bom, estádio próprio, as dívidas totalmente controladas, né, o Goiás basicamente não tem dívida alguma. E o melhor ainda, dinheiro em caixa. Ele também ressaltou o quão raro isso é, infelizmente, né, aqui no futebol brasileiro, onde o cenário natural é dos clubes mega endividados, desde os mais endinheirados no futebol brasileiro, até os clubes médios e menores no cenário local. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a respeito desse aumento do Goiás de investimentos, né, para o ano que vem, 50 milhões de reais. Para uma Série B, onde em 2023 o Goiás investiu apenas 40 milhões, já é um começo. A questão é, igual eu falei, por que não fez uma previsão disso anteriormente, sabendo que você iria ter esta quantia em caixa, não seria nem um absurdo a Goiás pegar 15, 20 milhões deste valor destinado total ao ano seguinte, os novos direitos de transmissões, e ter colocado, digamos, mais combustível nesse veículo durante a disputa da Série A, ou melhor ainda, né, lá no começo do ano, com a montagem de um elenco mais qualificado. Não foi isso que aconteceu, agora a gente tem um novo cenário, com a mudança de estatuto, a mudança também de chefões ali no Goiás, e esta contratação do CEO, lembrando que não será o Luciano Paciello quem vai contratar atletas, técnico e tudo mais. Ele irá buscar agora no mercado, junto com outras análises dentro do clube, de um diretor de futebol, e aí sim, a contratação de um técnico e a montagem do elenco visando o ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link do apoiador do vídeo de hoje, a Pix Brasil, que te dá 20 reais de graça, para começar a palpitar o link na descrição do nosso vídeo, e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade. os caros esmeralgenos. Valeu, galera!